Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feito assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me agavar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero a melodia feito assim Quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me agavar Me virar, me espalhar a noite inteira Até o sol raiar Ah, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero alegria Eu quero alegria Acabar Ah, quando o samba cai, que fico triste e tão Ai, melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração Quando o samba cai, que fico triste e tão Ai, melancolia, eu quero alegria dentro do meu coração BAM, 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 BAM Bouh, ba, ba, di, da, e BAPA-DABA-I-E-YOU BAPA-BAA-DAB-DA-DA-DA-DA-OD BAPA-DABA-I-E-YOU BAPA-DABA-DA-DA-DA BAPA-DABA-DA-DAB restoration A CIDADE NO BRASIL